Olá meus óbvios espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio, mais um gameplayzinho aí pessoal, dessa vez uma hack Christmas Island 2, uma hack aí de Super Mario World 2, beleza? Pessoal, lembrando que temos um grupo lá no Telegram sobre games, a gente discute sobre games, novidades, memes, tudo relacionado a games, o link vai estar aí na descrição caso você use o Telegram, tá? É só entrar lá no grupo então e discutir sobre games e também postaremos os vídeos lá, né? Pessoal, vamos lá então, será que essa hack aqui é bacana? Eu tô jogando pela primeira vez pessoal, será? Vamos dar uma olhada aqui então nesse jogo, tá? Vamos lá então, sem mais delongas, vamos lá, vou apertar aqui. Vamos lá. Como vocês podem ver aí, inclusive pela música do começo, ela é uma hack assim com tema natalino, ou seja, a gente tá jogando esse jogo aqui fora de época, né? Agora as tartaruguinhas tá até com bem agasalhadas ali, cara. Bacana, hein, ó, o traje das tartarugas. Uh, era pra ter jogado esse casco aqui, ó. Mas acho que, opa. Uh, rapaz, eu ia voltar quase que eu me dou mal aqui, hein? Então vamos ver agora. Aê! Pessoal, baixei esse daqui lá no Super Mario World Central, tá? Lembrando que lá você não consegue baixar e já jogar, porque as hacks, elas não são petteadas, vamos dizer assim. Pra quem está acostumado aí com o mundo das emulações, já vai saber como fazer, né? Mas pra quem não tá familiarizado, ainda que você vai fazer? Você vai ter que baixar um... Na verdade, não precisa nem baixar. Você entra num site E você meio que transforma O pet no jogo. Tem um vídeo explicando aqui, caso você não saiba, a gente pode até Mostrar o vídeo aí pra você. E agora aqui, cara? Será que tem que cair aqui? Vou cair aqui pra ver, vamos ver. Ah, não. Então. Não entendi agora. Não entendi. Não tem isso aqui. Vou cair aqui pra não ir ver. Não. Vou voltar então, já que não deu. Ah, achei que ele ia escorregar aqui, porque tem algumas situações onde... Uh, rapaz. Tomei na tarraqueta. Deixa eu dar um... Um save aqui. Se a gente morrer, a gente precisa voltar desde o começo, né? Proibido... Proibido nada. Esqueci o nome desse bichinho aqui. Topeira. Proibido topeira, mas não tava proibido não, porque ela conseguiu passar, né? Mesmo lugar, ó. Deixa eu ver se consigo... Aí. Bati aqui e tal. Peguei. Acho que é só pra pegar a moeda também, isso daqui, né? Imagino eu. Ó a armadilha. Ah, tem uma vida lá, cara. Quer dizer, uma não. Acho que é daqueles cogumelos que é... São três vidas. É, mas é só isso mesmo que tem. Tem mais nada lá. Mais nada de interessante. Vamos lá, né? Vamos que vamos. Proibido topeira. Ui. Ué, é doido, né? Uh, rapaz. Que descuido, hein? Opa, tem uma vida aqui. Eu fiquei curioso pra saber o que tem naquele bloco lá. Ai, ai, ai. Ai, sorte que ela volta aqui. Ah, você tá de brincadeira, cara. Agora não voltou. É, agora não voltou, não. Beleza, primeira fase, então, concluída. Primeira fase concluída. Continuamos? Vamos sem salvar. Vamos lá. A música. Espero que não dê direitos autorais essas músicas aí depois, hein? Geralmente essas músicas diferentonas, sim. Será que é de algum jogo já? Tá aparecendo? Porque geralmente essas hacks tem as músicas já de outros jogos, né? Ou de outros jogos ou do próprio Super Mario. E essa, eu confesso que eu não tô conhecendo, não, essa música aqui. Quem andava ali, aguarda aí, se puder. Dar esta contribuição aí. E nos informar. De quais... De qual jogo que é essa música. Pela música frenética, tá aparecendo música de Megabank, né? Não sei se é. Opa, aqui é água. Oi! Uh, rapaz. Uh, é doido! Bom, voltei, mas... Vamos ver. Beleza. Entendi nada. Era pra pegar a lua, mas não consegui pegar a lua. Só fui pra perder uma vida. Deixa eu salvar aqui. Só fui pra morrer. Vamos ver, né? Ui! Astuta de brincadeira, pai do céu! Passamos? Ai, ai. É só baixar. Ai, ai, ai. Ai, ai. Passei. Vem aqui, cogumelo, que eu quero lhe usar. Alguém entra aqui ou não? Não. Também não. Morra, tartaruguinha. É, essa aqui vai me ser útil aqui pra matar essa. Aê. E agora aqui, rapaz? Ui, e agora? Que coisa, não. Porra, o negócio tá ficando difícil, hein? Aqui não entra. Que coisa, não entra. Ixi. Vem pra cá. Cara, não tem esses cânions furados. Esse tu é doido, é? Que coisa, é doido, é? Que coisa, é doido, é? Segunda fase. Segunda fase já tá difícil assim, mas imagina as outras fases. Eu acho que eu vou ficar só nas duas. Bom, pessoal, então é isso. Duas fazezinhas aí, dessa hack aqui. Christmas Island 2. Versão 1.1. Se você gostou, deixa você gostar. E talvez a gente dá continuidade aí no gameplay, né? Beleza? Então, por esse vídeo é só. Espero que tenha gostado aí do vídeo. Lembrando que o link do grupo vai estar aí na descrição, beleza? Vamos ficando por aqui. Até o próximo. E aí